Esse projeto é ligado à economia solidária, é uma das linhas de atuação da Secretaria que tem prioridade para projetos de economia solidária. Portanto, ver como que os trabalhadores, os indígenas e principalmente as mulheres conseguem pegar sua produção, que muitas vezes é feita de forma incipiente, isolada e passar a ser de forma coletiva, ao mesmo tempo com assistência técnica, com equipamento de forma que você possa enfrentar o mercado, ampliar a renda desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Isso concretamente, além de mexer com a vida de cada um e cada uma que trabalha nos projetos coletivos, nessas cooperativas, também termina influenciando muito na economia porque concretamente as pessoas terminam tendo outra perspectiva de sustentabilidade, de geração de renda. O projeto vai dar assistência técnica e de equipamento a 20 empreendimentos nas 8 cidades do território e direto e indiretamente pode chegar a um número que não é possível calcular hoje, mas como ele é um projeto de estruturação coletiva das comunidades da produção, isso pode chegar a centenas ou até mesmo milhares de pessoas de forma direta e de forma indireta através da economia solidária. E nós estamos hoje aqui fazendo o lançamento do projeto de desenvolvimento territorial que é vinculado ao programa Bahia Solidária. Todas as ações que nós temos dentro da superintendência, seja de crédito, seja de inovação tecnológica, seja de assistência técnica ou de comercialização, elas estão vinculadas ao programa Bahia Solidária. E hoje aqui nós estamos lançando esse projeto e justamente está vinculado a esse programa. E o programa de desenvolvimento territorial, ele vai atender a 20 empreendimentos, são empreendimentos que estão em situação ainda de iniciação para comercialização, que precisa de uma assistência técnica, que precisa melhorar o seu sistema produtivo, são empreendimentos ainda que existem pouca institucionalidade, existe uma precariedade do ponto de vista da sua organização social, da sua organização econômica. E esse projeto é para justamente melhorar todos os aspectos sociais, econômicos e organizativos desses empreendimentos. Então nós vamos apoiar a CETRO com equipamentos para melhorar se o empreendimento tem uma agroindústria, se tem um empreendimento em uma casa de farinha, então ele vai receber um equipamento melhor, um equipamento que vai garantir uma produtividade melhor, que vai garantir inclusive uma renda melhor, porque ele vai melhorar a produtividade desse empreendimento e criar processos de comercialização, organizar formas de comercialização, circuito curto de comercialização, para que esse empreendimento possa vender e comercializar com o produto tendo a sua marca, com o produto tendo o código de barra, com o produto todo dentro da legislação sanitária, para que o consumidor tenha segurança ao consumir esse produto e segurança ao adquirir esse produto. Então é um projeto muito importante para o território, nós temos aqui uma cadeia do turismo muito grande, uma rede hoteleira significativa, que pode absorver parte desse produto que vai ser comercializado por esse empreendimento. Então esse projeto vem a ter um resultado ainda maior, sim. Quanto mais sendo executado por uma instituição que tem crédito diante das famílias, seja sem terra, seja indígenas, quilombolas, então a gente está aqui com o compromisso de divulgar que essas 20 instituições de fato possam participar e ser multiplicadores de um empoderamento financeiro para essas famílias, que é isso que a gente anseia tanto, para que cada família de fato tenha ali, participe de suas feiras, feiras orgânicas e tudo mais. Então assim, para a gente aqui, para a Costa do Descobrimento, é um grande valor, sim, de estar mais uma vez o governo do Estado, com parceria ao Instituto Mãe Terra, tendo um olhar para a Costa do Descobrimento. O Instituto Mãe Terra, que foi selecionado pelo governo do Estado da Bahia, através da CEPC Sol, para implementar esse projeto de desenvolvimento territorial solidário aqui na Costa do Descobrimento, ficou aí com o quantitativo de 20 empreendimentos para os associativos solidários a serem apoiados através dessa iniciativa. Então, o Instituto Mãe Terra já mantém o contato com os gestores públicos do território, com as instituições e redes de promoção da economia solidária, a exemplo da CODETER. Então a nossa proposta é que, como a Costa do Descobrimento é um território que abriga uma rica diversidade sociocultural, com necessidade de apoio, de investimento em todas as áreas e dentro desses oito municípios, então para que o Instituto Mãe Terra não assuma de forma isolada esse compromisso de identificar apenas esses 20 empreendimentos que vão ser beneficiados, a proposta é que a gente, junto com os gestores públicos, junto com a CODETER, a gente eleja alguns critérios e divulgue essa seleção de forma bastante ampla no território, para que esses empreendimentos, eles, ao se depararem com esses critérios, eles avaliem aí a sua candidatura. Então a gente vai montar, de fato, essa comissão e a proposta é que a gente é privilegiar empreendimentos associativos solidários que atendam aos grupos mais historicamente vulneráveis do nosso território. Então, as comunidades e áreas de assentamento e acampamento é do movimento de luta pela terra, a gente sabe que existe também um quantitativo enorme de pescadores e marisqueiras dentro dessas colunias de pesca existentes na costa do Descobrimento, a gente sabe que existem mini e pequenos produtores assentados da reforma agrária, que também tem empreendimentos associativos com essa perspectiva da economia solidária que devem ser apoiados. Então a gente espera ser o mais justo possível para que esses 20 empreendimentos sejam representativos dessa multiplicidade de segmentos existentes no território, que atendam a periferia, que atendam a zona rural, que atendam as aldeias indígenas, que atendam as colunias de pesca e que de forma coletiva a gente consiga mostrar para o Estado da Bahia a força e a representatividade da economia solidária do nosso território. Obrigado. Obrigado.